A escuridão em alguns trechos da Geo 070 provoca uma sensação de insegurança entre os moradores do perímetro urbano, entre Goiânia e Goianira. E afeta também a visibilidade do motorista que circula pela rodovia. Muito perigoso e é horrível também porque quando vem o farol atrapalha também. Por quê? Porque não tem iluminação. É muito perigoso. Inclusive tem que ter muita iluminação aí porque é muito escuro, né? Aí dá até para ver ali, ó. É muito perigoso mesmo. Inclusive tem até acidente direto. Então tem que melhorar isso aí. Em quase toda a extensão da pista, que é bastante movimentada, encontramos no canteiro central vários postes com as lâmpadas apagadas. Sem a iluminação, a visão do motorista fica mais comprometida e a rodovia se transforma num cenário mais propício a acidentes. Um dia desse aconteceu, atravessou um cachorro, arrebentei o para-choque do meu carro. Quando eu fui ver, eu estava em cima. Se tivesse iluminado, tudo clarinho, eu tinha visto de longe. Se o problema atinge os motoristas, imagine a situação dos pedestres. Quem passa pela rodovia durante a noite encontra quase tudo às escuras. Nesse trecho, por exemplo, a pista é iluminada pelos faróis dos carros, que circulam pela GO 070. O pedestre, que precisa atravessar de um lado para o outro, também se arrisca bastante. Sem a iluminação, os motoristas não conseguem enxergar as pessoas se existe um obstáculo pela frente. É preciso muita atenção para evitar os acidentes. Fica meio dificultoso para a pessoa ter acesso. Quem vem de automóvel tem uma visão nítida do que tem na frente. Miriam, que mora às margens da GO 070, tem a visão reduzida e precisa de ajuda para atravessar a rodovia. Ela reclama da falta de manutenção nos postes de iluminação, que deixa a situação dela mais complicada. Perigoso, principalmente para quem tem deficiência visual, que depende das outras pessoas. Aí as pessoas vão atravessar correndo e a gente tem que acompanhar ele correndo. É um rapaz hoje atravessou andando comigo, mas tem umas pessoas que atravessam correndo. Aí se a gente acabar truplicando no meio do asfalto desse, já era. Essa situação na GO 070 não é nova e ninguém entende por que o problema continua. Ninguém sabe o motivo. Você anda dois quilombos, aí depois fica em 500 metros sem energia. Depois você anda cinco quilombos e depois sem energia de novo. E chegar o pedestre atravessando? É impossível. Impossível, não tem como.